Priscila Reis, a gente ficou um ano sem prova. Agora que a pandemia está no pico, será que vai se repetir a mesma agonia? Pois é, Priscila, do mesmo jeito que você está agoniada, eu também estou, porque eu estou vivendo, vivenciando essa mesma situação junto com os meus alunos. Eu tenho um curso para a primeira fase do AB e um curso para a segunda fase do AB também. E os meus alunos que vão fazer o 32º exame, eles estão estudando desde fevereiro. Então, meu curso está aí desde fevereiro do ano passado, mais de um ano. Ou seja, um curso que era para ter 3 meses, já está com 14 meses de realização. Então, eu acompanho todos os dias essa agonia, essa angústia dos meus alunos. Eu sei o tanto que é difícil e eu espero do fundo do meu coração que essa prova seja realizada logo, em maio ou então no máximo em junho. Eu realmente espero que a situação do país melhore, que a vacinação seja acelerada para conseguir dar uma estabilizada. E eu espero que essa prova seja realizada logo, o mais breve possível, porque eu sei que nesse caminho muita gente já desistiu. E é muito triste você ver alguém que tem um sonho desistindo do seu sonho porque não tem uma prova. Às vezes as pessoas não sabem da importância que esse exame tem na vida das pessoas. Esse exame, ele determina a possibilidade de uma pessoa ter uma profissão. E é essa profissão que vai sustentar a família dessas pessoas. Então, eu sei, porque eu sou advogado, eu sei o tanto que esse exame, ele é importante. E a gente não pode ficar dois anos sem ter essa prova. A gente não pode. Mas a gente não pode também simplesmente culpar a FGV e a UAB, tá? Eu sou muito crítico em relação à FGV, nos meus comentários, em relação ao AB também. Mas nesse aspecto, eles estão corretos. Eu acho que a suspensão, ela foi correta. A gente está numa situação hoje em que temos mais de duas mil pessoas morrendo todos os dias. Não dá para a prova ser realizada agora. Mas eu realmente acredito que nos próximos meses, meses, eu estou confiante de que nos próximos meses a situação vai melhorar e a gente possa ter essa prova no máximo em junho. Porque eu sei que vai ser muito difícil ficar mais um ano inteiro sem prova. Espero que isso não aconteça de forma nenhuma.